A operação policial Reflexo desarticulou uma das principais quadrilhas de distribuição de drogas sintéticas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com ramificação em mais três estados. Até esta manhã foram 33 presos, entre eles lideranças do grupo, formado principalmente por pessoas de classe média alta, sem antecedentes criminais. A movimentação no pátio do Denarque era da chegada dos presos. Aqui no Rio Grande do Sul, os mandados foram cumpridos em pelo menos oito cidades do litoral norte gaúcho e da região metropolitana. A partir de rotas internacionais da Europa, Paraguai e Uruguai, os integrantes da quadrilha, que atuavam em diferentes profissões e viviam vidas luxuosas, eram abastecidos de êxtase, LSD, anfetaminas e MDMA, além de sementes de skank para o plantio da maconha. São presos de classe média alta, a maioria deles totalmente sem antecedentes criminais, que para a sociedade passavam uma imagem de pessoas comuns e que na verdade eles espelhavam reflexos de narcotraficantes, daí o nome da operação Reflexo. A distribuição, ela possuía circunstâncias específicas. Quando eles atuavam no atacado, eram para outros traficantes. Por exemplo, vamos supor, os traficantes de Santa Catarina venderem atacado aqui em mil, dois mil, três mil, dez mil, quantidade de êxtase para o traficante daqui do Rio Grande do Sul. A partir daí, se vendia no varejo antes das festas e também nas festas, onde ele consegue um valor muito maior nesse entorpecente. A investigação começou há dez meses durante a operação Verão aqui no nosso litoral, mas o principal local de atuação era Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em períodos como o Réveillon, Carnaval e o Feriado de Páscoa, o grupo movimentava até meio milhão de reais por mês. O trabalho da Polícia Civil foi articulado entre os dois estados, mais São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A característica da venda de drogas sintéticas é um pouco diferenciada desse tráfego de massa, ou seja, há uma interlocução, uma rede de relacionamento muito mais próxima e de conhecimento entre traficante e usuário, que acaba fomentando isso de uma maneira muito particular até pelo meio em que isso acontece, geralmente na questão do tráfico de drogas sintéticas, que é um meio de classe média alta até pelo valor que as drogas sintéticas possuem. Significa a retirada do mercado de drogas que iam afetar a saúde dos usuários, mas também, principalmente, iriam produzir os crimes conexos, os homicídios, roubos e outros crimes que vão além do tráfico de drogas.